Em 1928, mais precisamente 2 de janeiro de 1928 e 2 de fevereiro de 1928, o físico britânico, Paul Dirac, publicou dois trabalhos fundamentais para a física atual, inclusive, que foi a sua chamada equação de Dirac. Até então, a partícula que serviu de motivação para ele escrever a sua equação foi o elétron, apesar de que o próton já havia sido descoberto nove anos antes, em 1919, mas ele se concentra no elétron. O que se sabia sobre o elétron? O elétron foi a primeira partícula de matéria, a primeira subpartícula de matéria isolada, em 1897. Sabia-se, então, que como partícula de matéria, o elétron tem uma massa. O elétron é a carga fundamental da matéria, quer dizer, a carga negativa, fundamental, é a carga do elétron. Então, ele acumula essa propriedade também. E, muito próximo de 1928 e 1925, ficou claro que o elétron tinha uma outra propriedade de natureza eletromagnética, que é o seu magnetismo próprio. O elétron tem um magnetismo, que a gente chama de dipolo magnético, ele funciona como se fosse um imã elementar. O menor imã que nós temos na matéria é o elétron. Então, Dirac tinha consigo o conhecimento e as propriedades dessas três qualidades do elétron. A sua massa, a sua carga elétrica e o seu magnetismo, que nós, em física, chamamos de spin. A partir desses três elementos, então, ele vai construir a sua equação. Bom, então, Dirac escreve esses dois trabalhos sobre a sua equação, em janeiro e fevereiro de 1928, mas motivado por questões muito prementes na época. A questão muito premente era como o elétron, que até então vinha sendo discutido e descrito, dentro do formalismo da teoria quântica, poderia incorporar efeitos da relatividade. Isso era uma questão importante, era uma questão contextualizada, porque o físico suíço Wolfgang Pauli tinha tentado, em 1927, um ano antes, incorporar a relatividade restrita dentro da teoria quântica, dentro da mecânica quântica. Não conseguiu. Então, Dirac herdou essa questão, conhecia essa questão. Além de tudo, é uma questão muito significativa do ponto de vista da física, porque o elétron, no interior do átomo, ele pode adquirir velocidades razoavelmente altas que justifiquem a introdução de efeitos relativísticos. Então, era uma questão, na época, ver como essas duas teorias que caminhavam paralelamente, mas sem comunicação, elas podiam, através do elétron, se fundir numa teoria única. Então, foi o que Dirac propôs, em 1928, a chamada mecânica quântica relativística. Esse era o grande desafio, incorporar efeitos relativísticos na teoria quântica. É o que Dirac consegue com a sua equação. O grande desdobramento inicial foi em 1929. Logo após a formulação, Dirac escreve um trabalho, em 1929, chamado Uma Teoria para Elétrons e Prótons, que eram as duas partículas de matéria conhecidas até então. O elétron era conhecido desde 1897 e o próton desde 1919. Dirac, então, como ambas as partículas têm magnetismo próprio, têm aquele chamado spin, Dirac propõe que a sua equação pudesse descrever tanto os elétrons quanto os prótons. E, nesse trabalho, é fundamental. Ele introduz o conceito de vácuo quântico. Ele, então, introduz uma nova visão daquilo que é o vazio, daquilo que é o vácuo dentro da visão da mecânica quântica. E ele mostra que o vazio contém uma grande estrutura. Então, em 1963, Dirac lança um trabalho que é pouco conhecido pela comunidade da física até hoje. Um trabalho que, inclusive, ele não publica numa revista de física teórica, mas publica numa revista de física matemática. Nesse trabalho, ele agora tenta, de novo, compatibilizar o elétron com a relatividade, mas não mais com a relatividade restrita, mas sim com a relatividade geral. Ele vai, então, estudar um novo tipo de espaço que a relatividade geral prevê e que a relatividade geral estuda, que se chama espaço de antidesciter, que hoje, com as teorias de supercordas, voltou a estar muito na moda. Estudando o elétron nesse espaço, ele prevê uma nova forma de matéria que seria os constituintes da pré-matéria, que ele chama de singletons. Essas partículas seriam elas próprias constitutivas do elétron e de outras formas de partícula que nós acreditamos ser elementares hoje, como os quarkes. Então, esse trabalho é fundamental. É de 1963, é pouco conhecido da comunidade física, mas é um trabalho precursor. E aí E aí E aí E aí E aí